Não precisa de dormir mais agarradinha com a mãe após um mingau quentinho, como você fez durante três anos. Não precisa mais que papai desembarasse seu cabelo ou que conte histórias do lobo Gilberto. Não precisa mais de uma lista de outras coisas. Isso significa que você cresceu. Cresceu e cada dia mais desabrocha em uma mulher linda, cheia de personalidade, que fará suas escolhas. Saiba que, independente de quais sejam, seus pais estarão ao seu lado, para o que você precisar e o que não precisar. O colo já está pequeno para o seu tamanho, mas o nosso amor só cresce com o tempo. Hoje celebramos a sua vida. Agradeço aos céus por tantos bênçãos, que venham muitos dias repletos de felicidade como esse. Obrigada a todos que estão aqui compartilhando conosco esse momento tão especial. Vamos ao parabéns de Lala! Agradeço aos céus por tantos bênçãos, que venham muitos dias que estão aqui. Vale! Mas é... Pense 15 anos para passar rápido, viu? Lembro muito quando... Renata chegou para mim... Estou bravo, eu disse... Vixe, Mari... Como é que eu vou esperar nove meses para essa menina nascer? Fiz com ansiedade... Ah, isso foi rápido. Graças a Deus, a Larissa chegou. Cinco horas da manhã, não era a hora de chegar, cinco horas da manhã, mas chegou. E... Ló que nasceu, já que... Eu queria que ela se chamasse Rebeca, ó. Rebeca, é... Mas no final, aí, muita... Muita pressão, aí... Lá vai ser Larissa. Não, Larissa, um nome lindo, bacana, cheia de alegria. E... Quando ela nasceu, eu disse, não, é... Então, vou chamar... É... Vou chamar ela de Bruguela. E aí, eu... Aí, eu boto a ela para dormir, e a Renata diz, não vai dormir desse jeito, não. Larissa Sofia, pequena Bruguela, vai Bruguelinha, vai pequenininha, pipi, pipi, pipi... Não, eu não estou passando para dormir desse jeito, não é? Mas dormiu. E no final, aí, se passarem esses 15 anos, e... Larissa, agora, passando essa fase pré-juventude, agora, é uma nova etapa da vida dela, e... É muito bacana, agora, a juventude é muito bacana, são novos momentos, novas descobertas, e... Não, não, peraí, não, isso aí é outra etapa, já. Não sei se ela está adiantando uma menina, botando 10 anos na frente. E... Na juventude... É... Vão ser momentos legais, mas vai ter dificuldade também. E a única coisa, assim... Esses momentos difíceis, mesmo... É... Saiba que você pode contar com seus pais, Pra tudo, e... Agora... Esses momentos difíceis, vai ser um momento de... Engrandecimento. Porque é agora... Nessa fase agora, é muito importante que você vai... Descobrir novas coisas na sua vida... E... Vai poder colher no futuro... Todas... Não estou falando em dificuldade, porque... É um momento de engrandecimento. No futuro, você vai colher todos os frutos... De todos esses momentos, agora, que você vai viver... E a única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte... É que... O que importa é ser feliz... E nada mais... Obrigado... Aplausos... Um lutava a culpa no outro... E ninguém sabia de que era a culpa... Eu sabia que Larissa ia chegar no dia que tivesse... Se fosse certo... E eu também tive essa mesma dificuldade com Renata... Quando eu abri o Beto HCG... Fiquei... Pronto... Pronto... O meu é Sônia... E Sônia Sofia... E... Russo... Então... Renata... É... Sônia Renascida... E Larissa... Levou o nome de Sofia também... Provavelmente... Minha homenagem... Então... Eu sou muito feliz... Graças a Deus... E... É um momento muito especial... Ela relutou muito em fazer... Essa... Essa... Como... Como... Realizaçãozinha... Mas... Mas... Renata também... Me deu muito trabalho... Para querer a dela... Agora... Ela está pagando... É... Eu preparei a festa de Renata... Todinha... Ela muito feliz... E eu achando que ela estava felicíssima... Decorei minha casa toda... Fiz um esforço incrível... Decorei um balanço todo de flores... Ela sentada... Eu achando que ela estava morta de feliz... Ela chegou no meu ouvido... E disse... Estou desempenhando bem o meu papel... Na sua festa... Vocês estão vendo... Está registrado... Está registrado... Está registrado aqui... Como é difícil ser mãe... Quem escolheu tudo da festa... Ligue aí, general... É... É... E aqui quem foi? É ela... É... Mas vamos em frente... Vamos em frente... Vamos ver se não acaba... Mas isso aí... São exatamente as diferenças... Exatamente as diferenças... Se nós fôssemos... Exatamente iguais... Nós éramos clones... É... É... Não tem que ser o general... E eu tenho que ser o comandante... O general e o comandante... Sargento... E o que ela fez? Ela corrigiu... Na criação dela... Olha o que é essa... É... Ela corrigiu... Na criação dela... É... Ela tocou um filho aqui... Agora vai o outro falar... Eu queria que... Que saiu melhor a criação dela... Porque já teve uma correção... É... Chegou agora a autoridade máxima... Do pai... General da banda... É... 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 Aí, para falar... É com ele mesmo... Vai... É... Vai... Um momento muito bom... Olha o avô... Para todos nós... É... O meu avô já dizia... e quando nós nasciamos o juízo estava nos pés depois começava a subir e daí encaminhava-se nas aventuras da vida onde nós nos metemos sem sabermos o que está acontecendo então num momento como esse que floresce mais uma jovem a caminho desta vida que ninguém sabe como ela será homenageamos esta neta e as amigas que aqui estão presentes e todos aqueles que presenciam e presenciam este momento muito obrigado pelo comparecimento de vocês e pela oportunidade que tive e nesta idade com 81 anos falar para todos vocês ae comandador vamos cantar e rezar um pai nosso primeiro eu agradeço toda essa felicidade porque tudo isso eu acho que foi a curso de muita oração amém pai nosso que sai dos céus e sangra nasce do vosso nome venha a nós do vosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu o composto de cada dia nos da luz perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a minha gente não nos deixeis cair em tentação maravilhais do mal amém obrigada senhor parabéns amém 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 Para sempre Amém E não com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será Que lá você vai casar Na mexidinha mexe, mexe agora Desce, desce, desce Na mexidinha mexe, mexe agora Sobe, 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 sobe Se tem potência, tem paredão Se tem galera, tem que ter animação Se tem melodia, bota o grave pra bater Porque nessa dança você tem que mexer Na mexidinha mexe, mexe agora Desce, desce, desce Desce, desce, desce Na mexidinha mexe, mexe agora Sobe, 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 sobe Na mexidinha mexe, mexe agora Desce, desce, desce Desce na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, 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 sobe É mais sensantoso Se tem potência, tem paredão Se tem galera, tem que ter animação Se tem melodia, bota o grave pra bater O que nessa dança você tem que mexer Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce Desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, 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 sobe Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce Desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, 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 sobe Pegou PCPA, pegou Pera Com a língua do P você vai cantar É Márcia Santos Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Dança e que dança e balança esse som sem parar Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Desce que sobe, balance no meu requebrar Se eu lhe pegar, vai, vem, dança sem parar Esse é o som solto pelo ar Seu rei mandou eu cantar com uma Márcia Santos Pegou PCPA, pegou Pera P, Vapê Pega, Peta P, Vapê Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Dança que dança e balança o tecno sem parar Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Desce que sobe, balança e no meu requebrar Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Vai, vem, lance sem parar Esse é o som solto pelo ar Seu rei mandou eu cantar com uma massa e os cantos